E agora a pergunta é para queijinho, há quanto tempo é que vocês não deixam o vosso cabelo secar ao natural? Eu deixei o meu ontem e hoje ele está aqui em todo o seu esplendor e eu vou-vos mostrar a parte que me irrita é aqui, estão a ver que ele faz assim, este belo, aqui não se nota muito, mas aqui agora nota-se bem, ele faz um caracol, mas vamos assim mesmo, estamos a assumir o trópico, as férias na praia e vamos daí, é sexta-feira! Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal e muito bem-vindos a este um vídeo em que eu vou tentar fazer uma maquilhagem assim bem para o verão, eu tenho estado assim um tantinho obcecada com cor de laranja e por isso nós vamos já começando sem grandes introduções das introduções e eu vou-vos aproximar um tantinho mais porque senão vocês vão ver o meu espelho, porque eu tenho que subir a câmera um tchan-tchan-tchan! Só uma pequena nota introdutória do editor, que no caso sou eu, estou aqui a editar o vídeo que vocês estão prestes a começar a ver e eu acabei agora de editar, mas quero dizer-vos que este é o maquilho e fala mais confuso da história do maquilho e fala, ok? Mas bear with me, no fundo, no fundo, o que eu quero dizer é muito, muito obrigada! I mean, vocês conseguem ver o espelho na mesma, mas não faz mal, eu vou tirando o cabelo da cara, desculpem lá, a sopa de sovaco e dizer-vos que não vamos estar a usar base para hoje e eu já apliquei o meu hidratante. No caso, eu estou a experimentar aquilo que eu vos mostrei lá no vlog da Pixi e vou estar a usar aqui este primer hidratante da Essence, chama-se Hydrating Mais Perfecting Primer com a fator de proteção solar 20, que eu tenho estado a gostar bastante. Desculpem, não consegui tirar nada. Agora sim, eu vou só hidratar ainda mais o meu tal. Este é bom porque ele tem o tal fator de proteção vincu nesta altura sempre fixe, sendo que no verão eu acho que a gente tem tendência a usar menos maquilhagem. Eu ainda não decidi, mas eu acho que vamos fazer este vídeo maquilha e fala. Não sei bem o que é que eu vos quero dizer, mas bem, primeiro estou cheio de um calor tremendo. Então vamos começando por o correto de olheiras, eu estou a usar aqui o Born to Load da NYX e vamos conversando. Nós estamos a chegar ao fim do mês de junho, falta este vídeo e o de segunda-feira e em julho nós vamos estar a comemorar 5 anos de canal, yay! E eu, olha, eu nem sei se eu estou feliz, se eu estou triste. Eu já passei, agora durante esta quarentena eu passei por momentos de muita frustração aqui com o canal. Eu gostava de... Sonhei em tempos que eu ia chegar aos 5 anos de canal com 50 mil subscritores, que não aconteceu. Mas era um sonho, um objectivo. Eu vou até fazer isto tudo com o pincel. Gostei de até um tantinho sujo de bronzer. Não sei se isto foi a melhor opção, mas agora... Mas eu estava a pensar ali há bocado que eu tenho que fazer isto porque... Primeiro, eu fiz durante estes meses de quarentena, foi a única cena que me manteu assim mais chã, porque como eu não estava com o trabalho, eu assumi o YouTube como o meu trabalho e por isso passei a postar 3 vezes por semana, que vocês vão perceber que isso vai voltar a alterar outra vez. Mas, olha, a todos vocês que estiveram aí durante este tempo, poucos ou muitos ou não interessa, olha, vocês que comentaram, vocês que clicaram para ver, foi super importante para mim durante este tempo estar longe dos meus pais, da minha família durante este tempo. Isto, basicamente, fui eu e o Rui durante este tempo, não foi sempre fácil e o YouTube foi sempre o meu escape e então o pensar nos vídeos, o editar os vídeos, o gravar os vídeos, o responder aos comentários, era uma sina que me fazia sentir ativa e por isso o meu muito obrigado a vocês que estão desse lado. Jesus, estou com calor. Bom, seguindo, estou a usar aqui aquele stick bronzer da Primark, antes de fixar o correto de olheiros, que eu quero a pele assim bem, ai, no cabelo, graças a Deus que hoje não foi dia de lavar. Queremos assim uma pele bem, estou num trópico, ou no fundo da telha, já era bom, eu já ficava feliz. Mas é assim uma pele bem suave, bem leve, eu sou muito fã desta pele, como vocês já sabem, vocês já me viram fazer aqui esta pele algumas vezes. Mas eu ultimamente, não sei porque, tenho andado meia, meia obcecada com a cor laranja e então decidi vir aqui fazer a minha tentativa. Mas não damos de assunto, de um assunto mais pesado para uma cena muito mais light. Mas a verdade é que eu sou muito grata por vocês. Talvez, às vezes, nós criamos expectativas que não são realizáveis e a culpa, a única culpa de expectativas muito altas é a minha, no caso. É a minha, vou só fixar aqui com este pé do ar, pé, pó do ar-se-a-mãe, e isso é uma cena em que eu tenho que trabalhar em mim própria, enquanto pessoa. É na gestão de expectativas, só dizer, como vocês estão a ver, eu não estou a pôr muito pó, é só mesmo aqui nestas zonas mais problemáticas. E vou pôr aqui também na penca, porque acaba sempre por ter alguma mais oleosidade. Só assim um tantanzinho para depois não agarrar. Estamos tão bem, estamos tão bem. Bom, um pózinho, muito ó de leve, como vocês viram. E seguimos! Bom, entretanto, já que estamos aqui, eu vou vos dizer que se ainda não subscreveram aqui o canal, isso ajuda-me muito e o like aqui no YouTube também. E também para dar uma moral aqui à vossa querida, se me puderem seguir lá no Instagram, eu agradeço-vos muito. E seguimos aqui com o tutorial. A pele está quase pronta. Eu vou usar um blush de laranja. Vamos nos manter assim numa cena meia monocromática. Eu vou usar aqui da paleta da NYX. Este laranjinha aqui da ponta. Para mantermos dentro do tema. Meu Deus! Ficou aqui uma estalada de blush que ninguém merece. Mas, eu acho que no início do próximo mês, talvez, vamos falar mais sobre... Se calhar, olha, vamos aproveitar e já falar hoje. Não sei para que é que esperar. Eu vou voltar a postar só dois vídeos por semana, como é o normal aqui do canal, a segunda e a quinta. Foi bom para mim durante este tempo. Eu espero que tenha podido ajudar. Se eu ajudei pelo menos uma pessoa durante este tempo, para mim já foi muito bom. A mim, eu tenho que confessar... Vou mostrar só aqui um bocadinho deste mais dorelhinho. Eu tenho que confessar que me ajudou imenso este tempo. Como eu estava a dizer, foi a cena de me sentir ativa, de sentir que pertencia a algum lado, que tinha alguma coisa para fazer. Mas, eu acho que agora é o tempo de voltar. As coisas estão a voltar normalmente, mais calmamente à realidade. E então, eu vou também tirar um tempo... E porque eu não vivo do YouTube, aliás. Se eu tivesse que viver do YouTube, estava morta e mortinha. Porque não dava para comprar o pãozinho. Mas... Chega uma altura, não é que... Tentar ter ideias sem estar a comprar produtos e estar a fazer reviews de todas as coisas novas que saem, é difícil. E eu tentei muito, durante estes 3 meses, tentar criar conteúdo sem estar a comprar produtos. Eu tentei ao máximo durante a quarentena. E aqui no Reino Unido, o lockdown ainda não acabou como é em Portugal. Mas já está... Também já está um tantinho menos. Mas eu esforcei-me ao máximo para criar conteúdo com as coisas que eu tinha aqui em casa. Eu não sei, atualmente, qual é o stress das pessoas na internet com os tutoriais de maquilhagem. Já ninguém vê tutoriais de maquilhagem. Porque já ninguém tem paciência. E eu também não tenho. E então, como eu estava a dizer, não é fácil, e para mim não foi fácil, tentar criar conteúdo 3 vezes por semana. Eu vou voltar a repetir. 3 vezes por semana. Sem estar a comprar produtos, a testar coisas novas, a comparar coisas. Mas que para mim, eu já vos tinha dito, até naqueles vídeos da cor do ano e não sei o que, é um excelente desafio para mim. Eu adoro desafiar-me também nesse ponto. Eu cheguei durante algum tempo a duvidar, mas eu agora sou uma pessoa muito mais... Como é que eu ia te explicar? Confiante do meu conteúdo. Eu gosto daquilo que eu produzo. Eu gosto daquilo que eu publico. E então, eu tenho estado bem mais orgulhosazinha. Uh! Esta tosse deu-me aqui umas lágrimas. Foi a tosse. Houve momentos de desespero, de tristeza, de incerteza, de... E agora? Por que é que isto não está a acontecer? Olhem, vou só fazer aqui umas charditas fake, que eu gostei da outra vez. Mas... Agora... Eu estou... Ai, meu Deus! Agora eu estou decidida mais uma vez. Isto já... Não é a primeira vez que eu tomaste a decisão. Eu não sei se isto acontece. Tipo, vocês estão naquela... Agora vai ser e nananã. Não vou querer saber das estatísticas e não sei o que. Isto já me tinha passado na cabeça uma vez. Mas... Voltou agora outra vez. E eu decidi que vou criar aquilo que eu gosto de ver. E eu vou-vos confessar que eu tenho estado muito contente com o conteúdo que eu tenho criado aqui no canal. Como eu me tinha comprometido ao início do ano, eu tenho estado a manter. Criar coisas novas. Trazer cenas mais ligadas com moda. Trazer cenas da cor do ano. Vocês podem ver, estatisticamente, é um vídeo que não rende nada. Não há muita gente que clique. Mas eu vou-me manter coerente e firme naquilo que eu tinha imaginado inicialmente. Porque eu acho que isso também importa. E eu espero que vocês que estão aí desse lado também possam estar contentinhos. Espera aí, estava tão bom, tchau. Com aquilo que eu tenho estado aqui a fazer. Foi um desafio difícil durante estes 3 meses. Foi, mas foi super recompensante agora. Eu vou confessar. Olha, é só para vos dizer que eu vou usar aqui esta paleta bem velhinha da Primark. Chama-se Bronze Shade and Shimmer. Ela é bem, bem antiga. Ela foi 6 euros há uns anos atrás. Mas qualquer sombra que vocês tenham em castanha e laranja vai funcionar muito bem. Eu queria mesmo... Este é um look super simples. Eu vou começar aqui com esta cor do cantinho. Só para fazer aqui a cor de transição. E pronto. Dizer-vos e dar-vos a notícia que sim, vamos voltar a ter 2 vídeos por semana. Porque eu acho que vai ser bom para pensar nos vídeos, para ter tempo. Gostava muito de vos perguntar o que é que vocês gostavam de ver aqui no canal. Isto já em estilo balanço destes 5 anos no canal. É só no fim do mês de julho, o dia... Eu acho que é dia 27, se não dou erro. Que faz 5 anos que eu publiquei o meu primeiro vídeo aqui no canal. E se vocês forem ver a evolução até de mim... Sara Costa aqui sentada em frente à câmera é completamente diferente. Do à vontade que eu tenho em frente à câmera. As coisas que eu aprendi ao nível da edição. E tudo melhorou. A imagem melhorou. A luz melhorou. Às vezes estendi. Mas... Eu estou contente. Eu não vou desistir do YouTube. Porque apesar de ter momentos que é super frustrante. E é. É uma cena que eu gosto muito de fazer. Eu sento-me aqui durante horas. E eu sou feliz em fazer isto. Eu divirto-me. Eu gosto de gravar. Eu gosto de editar. Há momentos mais fáceis do que outros. Deixa eu dizer que se não tiverem nenhuma sombra assim bem cor de laranja. Podem usar um blush. Porque funciona igual. Eu vou aplicar na palpa toda. Desculpem lá. Eu não estou a explicar muito, muito bem aqui a maquilhagem. Mas... É tão simples que vocês conseguem perceber. De certeza. Mas... Eu gosto muito de fazer isto. E acreditem que se fosse uma coisa que não me trouxesse alegria. Enquanto eu estou a fazer. Se calhar eu já tinha desistido. Mas na verdade eu gosto. As coisas acontecem quando têm de acontecer. E na minha vida. E em especial desde que eu me mudei aqui para o Reino Unido. E agora vem aquela conversa de imigrantes. Nós começamos a dar valor. Quando não temos assim as coisas tão perto. Começamos a dar valor a outro tipo de coisas. Claro que eu gostava. De entretanto ter conseguido arranjar um trabalho. Na minha área de formação. Ter voltado a trabalhar em marketing. Era também uma coisa que eu gostava muito de ter conseguido. Quando me mudei para cá. Infelizmente não consegui. Mas... E mais uma vez o YouTube teve aí um papel muito importante. Também para manter a minha cabeça ocupada. Logo na altura que eu me mudei para cá. E eu continuei sempre a criar. Eu acho que na altura quando eu me mudei. E vão fazer dois anos que eu me mudei para cá. Vou mudar aqui. Só porque eu queria tentar. Vou usar aqui esta da Colourpop. E esta cor aqui. Queria só tentar pôr um... Umas purpurinas all over. Vão a ver. Yeah. Mas sim. Já vão fazer dois anos que eu me mudei. E foi sempre um escape incrível. De eu me sentir útil e ocupada. O tempo que se está a gravar. O tempo que se está a editar. E acreditem que há algum tempo. E eu tenho partilhado nos vlogs que eu tenho gravado. Que eu tenho gravado mais. Porque eu já percebi que é um tipo de conteúdo. Que é um tantinho mais popular. E eu vou tentar incluir mais vlogs. Eu não sei qual é a cadência. Porque há dias que não tenho piada nenhuma. Não é? Mas... Vou voltar à paleta. Só para iluminar-me. Vou usar aqui este. Mas a verdade é que... Foi sempre um escape. E uma ajuda para mim. E por isso também, em grande parte. Eu ser tão grata. E não querer desistir. E estar aqui em bom. Com aquilo que eu gosto de fazer. Que é a maquilhagem. Vou agora passar uma mascarazinha de pestanhos. Não sei se vou conseguir. Falar. Enquanto aplico máscara de pestanas. Estou a usar esta aqui da Madeleine. Voltei. Desculpem. Estava com alguma dificuldade. Vou só passar aqui um setting sprayzinho. Só para refrescar. Porque eu fechei janelas para não ouvirem o barulho da rua. Mas... E agora? Agora vamos parar a conversa. Porque eu vou-vos mostrar aqui duas opções. Opções. De lado. Primeira opção. Um lápis de lábio nude. Este é o natural da NYX. Com um gloss que tem alguma cor. Este aqui é o da Chanel. Ele chama-se Rouge Coco Gloss. É o 802. E esta seria a primeira opção. Queria-vos mostrar a opção 2. Vocês podem manter o mesmo lápis. mas usar uma cena assim mais laranja para ficar mais dentro do tom monocromático. Eu estou a usar um da Lancome. Ele chama-se L'Absolu Rouge. É o 115 à La Folie. You tell me. Qual é que vocês gostam mais? E o vídeo foi isto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aqui embaixo escrito qual é que é a opção de lábio que vocês gostam mais. E por favor digam-me o que é que gostavam de ver aqui também no canal. Eu espero que tenham gostado desta nossa conversa. Já em antecipação para o mês de Julho. Onde vamos estar a celebrar os 5 anos aqui do canal. Se me quiserem ajudar de alguma maneira. Não se esqueçam de subscrever o canal. De fazer like aqui no Youtube. E não se esqueçam também para me ajudar ainda mais. Deem-me uma moralzinha lá no Instagram. E partilhem o canal. Partilhem os vídeos com os vossos amigos. Porque isso ajuda sempre. Porque o Youtube tem tendência a não me querer ajudar. Mas eu espero que vocês tenham gostado. O look como vocês perceberam é super simples. Eu acho que é super apropriado agora para o verão. Eu tenho estado um tantinho obcecada com o cor de laranja. Vou confessar. Não sei porquê. Mas é tão fácil de fazer. E funciona muito, muito bem. Eu quero mais uma vez de coração agradecer-vos por estarem desse lado. Dizer-vos novamente que me podem continuar a seguir lá em todo lado. No Facebook, no Instagram. Por favor não se esqueçam de subscrever aqui o canal. De fazer like aqui no Youtube. Porque isso ajuda-me muito, muito, muito. E eu quero muito e de coração. Mas mesmo agradecer-vos por estarem desse lado. E até ao próximo vídeo. Músculo de Deus teve senso. E eu vou tentar ignorar o caminho. Sorry, gosh.